E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do professor Paulo Henrique neste canal maravilhoso do prof.paulinho. E se você ainda não é inscrito, mas já chegou aqui na nossa série de vídeos, se inscreve agora, que o momento é esse. Pois nesse vídeo eu vou explicar para você o que é SomaSys, a função do Excel mais exigida por todas as áreas. RH, financeiro, investimento, tudo está precisando de função SomaSys. E muita gente não está entendendo, não está conseguindo passar para o próximo nível e muitas vezes está deixando a desejar, fazendo do formato como? Aquele formato dele pegar a calculadora e somar um por um. Gente, não precisa fazer mais isso. Agora você vai entender verdadeiramente a função SomaSys. Bem, perceba que eu estou falando para você o SomaSys. Ou seja, está no plural. Quando eu passei para você no vídeo anterior, que eu espero que você esteja aqui porque você assistiu o anterior, você viu o seguinte, que lá nós tínhamos um critério. Apenas um. Então o que vai acontecer aqui na função SomaSys? você vai ter mais de um critério. Essa é a parte mais importante. Você vai ter mais de um critério. Bacana? Só que o critério é fácil. O critério é fácil. Então nós vamos ter o intervalo. E esse intervalo, se você tinha dúvida lá no anterior, aqui ele vai crescer mais. Por quê? Você vai ter o intervalo 1, que é aonde vai estar o critério. O critério 1. Você vai ter o intervalo, vou até botar com outra cor aqui, vai ficar bem facinho para você. Você vai ter o intervalo, o intervalo 2, que é aonde aonde vai estar o critério, o critério 2. Está certo? Então você vai mandar procurar o critério 2 aonde? No intervalo 2 ou no intervalo 1? No intervalo 2. Onde é que você vai mandar procurar o critério 1? No intervalo 1 ou no intervalo 2? No intervalo 1. Só que junto com todos esses, você também vai ter primeiramente aqui o intervalo, ó, espero que esteja vendo aí, mas só para ficar destacado, tá? O intervalo Soma. O intervalo Soma, dá para ver aí? De preto eu escrevi intervalo Soma. E aí, eu vou mudar a cor aqui, mas é aonde vai estar os números, tá? Os números. O intervalo Soma. Então esse aqui que é o momento, é essa é a hora aqui que você vai dar aquele show. Bacana? Você vai dar aquele show. Espera aí só um minutinho, deixa eu só ajustar aqui para você. Pronto, aqui já foi. Vou ficar na posição aqui para dar o print total aqui. Vai lá? Vai lá? Ah, bacana. Então essa daqui é a função SomaSis. Função SomaSis está no plural, está no plural e aqui, ó, você vai ter mais de um critério. Quando a gente fala mais de um critério, você vai ter o quê? Dois, três, quatro, cinco. Mas cada critério que você tem, você tem que buscar ele em um intervalo específico. Então o critério um está no intervalo um. O critério dois está no intervalo dois. O critério três está no intervalo três. E lembra que o intervalo, o intervalo é sempre o quê, gente? O intervalo é sempre o alvo. O intervalo é sempre o alvo. E o critério é o quê? O critério é o que eu vou procurar nesse alvo. Bacana? Então isso tem que estar muito claro para vocês. E o intervalo Soma é onde estão os números. Claro, né? Lógico. Bacana? Então isso aqui que vai ficar bacana para vocês aí. Bacana? Então agora eu posso dar sequência, posso explicar para vocês aqui. E vamos iniciar aqui. Então essa daqui, mais uma vez eu trouxe para vocês o faturamento, tá certo? E aqui no faturamento é uma fórmula, tá certo? É uma fórmula onde você é o autor e a fórmula do faturamento é o quê? É o produto. Produto é o nome dado ao resultado da multiplicação. Então é o produto de quê? Do número de inscritos pelo preço. Do número de inscritos pelo preço. Bacana? Então vamos lá. Aqui vai ser igual, você vai clicar no 86, vezes, você vai clicar no preço. Olha que coisa bacana aí. Então aqui, ó, clicou nos dois, deu enter. E aqui você arrastou. Pronto. Até aqui, tranquilo, porque eu já estou repetindo essa lógica com vocês desde os vídeos anteriores. Então eu sei que aqui vocês estão, ó, filé. Bacana? Mas todas as planilhas nós estamos fazendo esses exercícios aqui. Então eu estou fazendo com vocês e temos mais para vocês irem treinando. Só que agora eu quero saber o faturamento total. Olha aqui, ó, olha aqui. Eu quero saber o faturamento total do curso Excel para cada professor. Olha só, gente. Você lembra que no bloco anterior nós vimos o quê? O total pago por professor. Então o professor recebeu 800 mil, o outro 700 mil, o outro 1 milhão, e a soma de tudo deu 2 milhões e bordoada. Só que agora eu quero saber de vocês o seguinte. O Excel, somente do Excel, quanto que cada professor desse ganhou dando aula de Excel? É isso que eu quero saber de vocês. Então eu tenho agora dois critérios. Eu tenho o critério do professor, que é o critério 1, que com certeza vai estar no intervalo do critério 1. E o critério curso, que é o critério 2, que com certeza vai estar onde? No intervalo 2. Então essa lógica você tem que pegar. Senão você não vai dar conta. Senão essa função sempre vai ser muito difícil para você. Então olha só, aqui vai ficar como? Você vai botar a função soma-si. Gente, eu estou sempre fazendo com vocês usando o assistente. Eu fiz o assistente na função soma-si, que eu fui lá em fórmulas. Depois eu fui buscando com vocês em matemática e trigonometria e procurei a função soma-si. Agora eu quero fazer com vocês por atalho. Só que fazer por atalho, você tem que saber o nome da função corretamente. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso aqui. Você vai colocar assim, igual nome da função. Aí você abre parêntese e aí você dá um comando chamado ctrl-a. Ctrl-a. É assim que você vai fazer. Nome da função, ctrl-a. Então, por exemplo, igual. A anterior foi o quê? Soma-si. Então eu boto igual, soma-si, aparentes, ctrl-a. Ah, não, eu quero soma-sis. Então eu boto igual, soma-sis. Soma-sis. Deixa eu ajustar aqui para vocês. Soma-sis, aparentes, ctrl-a. Entenderam? Então, eu quero usar a função proc-v. Igual proc-v, ctrl-a. Eu quero usar a função si. Igual si, ctrl-a. Eu quero usar a função soma. Igual soma, ctrl-a. Eu quero usar a função média. Opa, peraí, peraí. Média tem assento. Gente, isso cai demais em prova. É prova de concurso. É processo seletivo. Entendeu? É coisa de louco. Porque isso pega. Isso derruba o candidato. Está certo? Média tem assento. Média tem assento. E aí muita gente confunde com a função mediana, que é só média. É só média. Tomar cuidado com isso. Está certo? Então, vamos fazer agora ali. Voltando aqui com vocês aqui. Nós iremos fazer o total de Excel por professor. Como é que eu faço? Eu vou digitar igual soma. Soma sis. Olha aqui. Eu não quero digitar tudo. Aí eu vou. Seleciono soma sis. E aqui eu boto um tab. E aí, vou embora. Então aqui, como é que vai fazer agora? Você vai agora dar o ctrl-a. Ctrl-a. Gente, primeiro é o intervalo soma. O intervalo soma, eu falei para vocês, que é onde estão o quê? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim. Escreve agora. Escreve agora. Escreve agora. Escreve aqui no chat. No chat. Não, no chat não. No comentário. No comentário. Escreve agora. O intervalo soma é onde estão o quê? Isso mesmo. Isso mesmo. Os números. Ah, parabéns. Gostei da sua participação. E se você ainda não participou. Se você está com dúvida. Não está entendendo o que eu estou explicando. Escreve aqui embaixo também. Porque se você não entender. Vai ficar complicado. Essa função vai te levar ao próximo nível. Está certo? Você vai ficar craque no Excel. Você vai ser promovido. Como eu sempre digo. Estude comigo. E você será promovido. Beleza? Então, o intervalo soma é onde estão os números. E eu já expliquei para você também em vídeos anteriores. Eu vou clicar no primeiro número. E ao clicar no primeiro número. Eu faço isso aqui. Eu faço o quê? Eu dou um Ctrl. Ctrl. Eu saí um pouco da tela. Mas só para ficar bom para vocês. Ctrl Shift. Ctrl Shift e seta para baixo. E quando você der um Ctrl Shift e seta para baixo. Ele vai selecionar todas as células naquela coluna. Olha só. Olha só. Olha só. Ctrl Shift e seta para baixo. Eu dei o Ctrl Shift e seta para baixo. E ele foi para baixo aí. Bacana? Fechou. Então, nesse exato momento, esse intervalo é o mesmo sempre. É para ele que eu vou somar com o professor Paulo, com o professor Fred, com o professor André. Então, se é o mesmo intervalo sempre, se ele não pode se mover, se ele não pode se mexer, eu tenho que travar. E ele é chamado de referência ou cópia absoluta. E para travar, é só pressionar o F4. Para pressionar o F4, você vai ter o quê? Dólar H. Dólar. Não, dólar 4, né? Dólar H, dólar 4. Dólar, dois pontos, que é o intervalo. É dólar H, dólar 103. Gente, o que cai muito em prova também, eu quero trabalhar com você nessa parte aqui. Quando eu falo prova, é porque eu dou aula de concursos, para concursos públicos. Matemática, estatística, informática, matemática financeira, raciocínio lógico e informática, ele pede para você, às vezes, saber a diferença entre dois pontos e ponto e vírgula. Então, quando a gente fala dois pontos, é que ele vai selecionar células adjacentes. O que são adjacentes? Próximas. Então, eu estou com as minhas mãos adjacentes, ou seja, eu estou com as minhas mãos próximas umas das outras. Agora, quando é ponto e vírgula? Que as células não são adjacentes, ou seja, elas não estão próximas. Não estão próximas umas das outras. Bacana? Então, isso tem que ficar muito claro com você. Como eu já disse, estude comigo, você será promovido. Vamos lá, voltar aqui para o Excel. Então, voltando aqui para o Excel, o que nós temos? Nós temos o seguinte, H4 até H103. Maravilha. Então, o intervalo de critério zoom é onde vai estar o meu critério 1. Bem, eu vou chamar que o meu critério 1 é o Excel. Vou descer aqui e vou travar ele, porque ele é o mesmo para todos. Para travar é com o F4. Gente, o critério 1 é o Excel. Em qual coluna eu vou procurar o Excel? Escreve aqui embaixo para mim. Escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo. E aí você vai ter o quê? No critério 1, você vai procurar no intervalo qual? Você já escreveu aqui embaixo. É no intervalo filial. Na coluna filial. Na coluna turno. Na coluna curso. Isso mesmo, na coluna curso. Então, aqui eu clico em particular. Está certo? Eu clico em particular. E vou dar um Ctrl Shift. Olha só, gente. Eu vou dar um Ctrl Shift. Ctrl Shift e seta para baixo. Para ele selecionar todas as células. Está certo? Então, eu vou dar um Ctrl Shift e seta para baixo. E lembre você que eu tenho que travar. Tenho que fixar esse intervalo de células. Então, F4. Aí você vai perceber o seguinte. Que eles têm o mesmo tamanho. Olha aqui. Olha aqui. 4 aqui. E aqui. 103. Olha aí. Então, ele vai da linha 4 até a linha 103. A coluna não importa. Mas se fosse a mesma, não tem problema. Mas a coluna tem que ficar clara para vocês. Que o intervalo soma tem que ser a coluna que tenha números. Se eu botar no intervalo soma a coluna que tenha texto, vai dar ruim. Vai dar ruim. Está bom? Então, fechou. Perceba também que ele já me deu esse total aqui. O total por... Pelo Paulo. Desculpa. O total de Excel. Quanto que é o total de Excel, gente? 328.844,45. Esse é o total de Excel. Bem. Aí aqui vai acontecer o quê? No intervalo. Cara. O intervalo de critérios 2. Quem é o intervalo de critérios 2? Pensa bem. Pensa bem comigo. Intervalo de critérios 2. É aonde vai estar o critério 2. Aí no critério 2 eu vou descer. Não vou travar. O critério 2 é o Paulo. E onde eu vou procurar o Paulo? No intervalo de critérios 2. Que vai ser na coluna o quê? Na coluna turno. Na coluna filial. Na coluna curso. Ou na coluna professor. Ah. Você já acertou. Mas se você acertou, coloca aí para mim. No comentário. Eu acertei. Escreve assim. Eu acertei. Escreve agora. Eu acertei. Então bota assim. Clica no André. E vai botar assim. Ctrl Shift. Seta para baixo. E aí você vai perceber que tem que ter o mesmo tamanho. Perceba que essa é uma função matricial. Eu explico muito isso no meu curso de Excel avançado. Tem aqui na plataforma para você. Mas ele está extremamente avançado para chamar você para ir para o próximo nível. Bacana? Então vou voltar. Vou voltar. Volta para cá. Volta para cá. Aí aqui eu vou dar um F4. F4. Pá. Pronto. Olha só. Perceba que todos. Está começando na linha 4. E está terminando na linha 103. Esse aqui eu não travo. Por que eu não travo? Porque ele vai procurar o que, gente? Olha só. Nessa linha ele procura professor. Nessa linha de baixo outro professor. E nessa linha de baixo outro professor. Já aqui. Já aqui no Excel. Eu estou fixado porque é sempre o mesmo. Bacana? Aqui eu posso dar ok. E aqui eu posso dar um clique e arrastar aqui. Pronto. Eu vou selecionar aqui para ficar o formato de número de contabilização. E aqui embaixo, nesse total ele zerou porque ele repetiu a fórmula. Olha como é que é interessante isso. Aqui ele repetiu a fórmula. Então ele está procurando o nome total na coluna curso. Não vai ter. Por isso que deu zero. Foi até bom ter acontecido isso. Que aí você não fica com medo se der com você esse probleminha. Então aqui ele está procurando esse total aqui na coluna curso. E não tem. Entendeu? Desculpa. Esse total ele está procurando na coluna professor. Porque esse pessoal aqui está sendo procurado. Ele é o intervalo de critérios 2. O Excel é que é procurado na coluna professor. Então aqui eu vou pressionar assim. Alt igual. E ao pressionar o alt igual, eu dou um enter. Resultado. Excel é 329.844. Só que agora vem a mágica. A mágica mesmo. A mágica top é essa aqui. A mágica top. Eu vou chegar aqui onde está Excel. E vou digitar, por exemplo, particular. Quanto que esses professores ganharam com aulas particulares? Eu vou digitar, gente. Particular. 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 Olha aí. Já mudou o valor. Eles já ganharam mais. O total está dando 493 mil. Bacana? Ah, e se eu mudar para a estatística? Estatística. Mudei para a estatística. Já deu 841 mil o total. Bacana? Gente, você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. E compartilhe com um monte de amigos de vocês que precisam desse conteúdo. De entender verdadeiramente o que é a função soma cis. Então, para você entender, para você ficar bem claro, para ficar bem confortável mesmo, você tem que compartilhar. Porque quem aprende não depende. E se você aprendeu e agora não depende, compartilha. Compartilha, porque outras pessoas vão aprender e vão deixar de ficar dependentes também. Bacana? E se você não curtiu o vídeo, a hora é essa. Curta o vídeo. Bacana. E se inscreve no canal, marcando todas as notificações. Valeu? Próximo vídeo a gente se encontra. Vai vir uma novidade zona para vocês aí. Valeu. Aquele abraço. Tchau. Tchau.